Estamos de volta com os donos da bola. Antes de falar de futsal, eu quero avisar você que você não pode perder essa oportunidade. Ouça com atenção, na Mara Brás você acerta no menor preço e faz economia de verdade. Mas termina amanhã. São ofertas super especiais para você decorar brincando a sua casa com móveis da melhor qualidade. Confira então essas ofertas. Tem guarda-roupa, laguna, seis portas, quatro gavetas espaçoso por dez vezes de R$ 69,90, sem juros no cartão. E tem mais, hein? Colchão de solteiro de espuma sublime, confortável por dez vezes de R$ 25,90, sem juros no cartão. Está muito barato. É a Mara Brás, que é muito mais negócio, mas termina amanhã. Aproveite correndo e acerte em cheio na economia. Nossa, não é a Mara Brás? Lojas Mara Brás. Preço menor ninguém faz. Muito bem, vamos falar de futsal. O time do Taubaté também tem jogo decisivo neste sábado. A equipe joga em casa e tem uma boa vantagem aí para avançar a terceira fase da Liga Paulista. Mas até por isso, o time quer atenção total para não ser surpreendido. Veja aí. Antes da bola rolar, conversa com o elenco para acertar os detalhes. Afinal, sábado, às 18 horas, será dia de decisão contra a ABB, diante da torcida. Até uma derrota por um gol de diferença garante o Taubaté nas quartas de final. Mas aqui, só a vitória interessa. Nossa primeira expectativa é a classificação. Então, a gente tem que, para a gente conseguir, entrar pensando em ganhar o jogo. O empate ou, de repente, a derrota, vai ter que ser uma circunstância da partida, lá bem para o final, para a gente poder tentar administrar isso. O retrospecto é equilibrado. Taubaté e a ABB se enfrentaram duas vezes este ano. Na primeira fase, vitória taubatiana por 4 a 0. Já nesta etapa, o time da capital levou a melhor e ganhou por 2 a 1. Para o goleiro Veloso, a decisão do fim de semana já pode ser considerada uma rivalidade. Pelos encontros que tivemos, aqui em Taubaté, nossa vitória foi um jogo muito equilibrado, lá também. Então, a gente acaba conhecendo mais o adversário, eles conhecem mais a gente também. E, com certeza, essa rivalidade existe, sim. E agora vamos desempatar isso aí, né? Espero que Taubaté possa vencer e fazer 2 a 1 nesse confronto contra a ABB. Um sábado de decisões em Taubaté. Aproveitar, convidar todos os taubatianos, né? Que provavelmente uma hora da tarde já estão torcendo para o vôlei. E logo depois, quem puder emendar, ir lá para o centro e torcer para o futsal também, que é um jogo importantíssimo para a gente. Nosso primeiro ano já chegar num playoff de campeonato paulista, realmente vai ser importantíssimo não só para nós, como para todo o projeto do futsal. Boa sorte ao Taubaté. Futsal não pode fazer igual o Ioca de Guará em ser surpreendido em casa. Boa sorte a vocês e aos torcedores que também vão acompanhar esse jogaço. Gente, seguinte, São José dos Campos desistiu de ser sede dos Jogos Abertos do Interior um ano que vem. A cidade de Ribeirão Preto irá sediar os jogos. E segundo a Secretaria de Esportes de São José dos Campos, o dinheiro que seria gasto neste evento será investido em atividades esportivas comunitárias. a decisão da Secretaria de Esportes junto com a Prefeitura. A gente tem que respeitar e a gente pode falar e argumentar mais disso na semana que vem. Agradecer aqui ao pessoal do nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale. Lembrando que esse final de semana agora começa a segunda fase já decisiva da Copa Bande Vale de Futebol Amador. Você pode conferir todos os jogos em www.copabandevale2014.com. Termina no .com, tá bom? Copabandevale2014.com. Tem todos os jogos lá. Boa sorte aos times participantes. E vou mandar um alô aqui para o Sam Mineiro, dizendo para a gente mandar um abraço para a galera do Esporte Atlético Campeão da Copa Bande Vale de 2012. Lembrando a você que amanhã nós temos o Bande Vale Esportes, 8h30 da manhã com mais uma super entrevista. Dessa vez vamos falar de basquete feminino. Tem novidade no ar, tem jogadora que está retornando no time. E você vai ficar sabendo tudo amanhã. Aliás, meio dia e meia não, né? 8h30 da manhã no Bande Vale Esportes. Agradeço a sua presença aí do outro lado da telinha. Sempre fiéis aqui aos donos da bola. A gente volta amanhã, 8h30 da manhã com o Bande Vale Esportes. E meio dia e meia na segunda-feira com muitas novidades para você. mais tempo e muito mais esporte para você que gosta do esporte da nossa região. Um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.